Tentar conseguir a nossa moradia, porque a gente está ali já há bastante tempo, eu já estou há 45 anos, assim me criei ali em cima, minha mãe foi lá para cima com 12 anos, faleceu com 62 anos, hoje ela já é falecida, já tem 8 anos. E só onde a gente tem para morar é ali, a gente foi surpreendido em 2016 com esse pedido de reintegração de posse da URSS, que já havia sido até concedido e a gente desconhecia. E aí hoje estamos aqui, vamos entrar na URSS, fazer uma caminhada, 96, 98 famílias que moram em cima da área, tem muita criança, idoso, deficiente físico, que se for tirado dali a gente não tem a menor noção do que a gente vai fazer da vida, porque a gente só tem ali para morar, não temos nenhum outro imóvel, nenhum outro lugar. Um ano, dois anos, três anos, ninguém veio dizer que a gente não podia ficar ali, entrou asfalto, entrou esgoto, tem na área, a CE já fez projetos lá para a nossa área, onde ia ficar os postes, tudo. A gente está aí nessa luta, com medo, a gente perde o sono de noite sem saber o que vai ser o amanhã, dependendo de um juiz, da justiça, sabe lá o que vocês vão decretar, que a gente saia, a gente vê isso todo dia acontecendo, em outras comunidades, a máquina entrar, quebrar as residências, o pessoal tem aí para aluguel social, recebe um mês, dois, daqui a pouco já não recebe mais nada. Sim, a gente mora bem na frente de uma escola, tem 72, 73 crianças em idade escolar que já estão ali no Desider, que é bem na frente, né? Isso seria uma quebra total nessas vidas, assim, né? A gente vai falar com os alunos, vamos tentar, não sei se o reitor está aí, tentar de novo, manifestar a vontade que a gente tem de conversar com ele, de ele conhecer um pouco da comunidade, conhecer as pessoas que estão lá, ele vê que não é só, ah, eu preciso desse terreno, é meu e pronto, saiam. Ele vai ver que tem um grande abismo, vai criar um grande, mais um grande problema para Porto Alegre, né? Já tem tantos de moradia. A gente está lutando para ficar aonde a gente reside hoje. Olhar um pouco para o lado social e não só para o, ah, é a lei, ah, é nosso, ah, devolva, ah, saia, que é pelo menos o que eles estão ligando até o momento. Nas duas audiências de conciliação que teve, eu fui nas duas. Nossa defensora pública, a doutora Ana Zago, tentou algum tipo de conversa, de negociar, até ela disse que não tem nenhum tipo de negociação, que é reintegração de posse, não tem assunto. Foi alegado várias coisas, as leis que amparam a gente, de concessão de uso para moradia, para fim de moradia. Ela disse que não, que nenhum momento a URDS manifestou interesse em deixar a gente morando na área. Só que teve o próprio advogado deles lá, o doutor Adriano, fazendo cadastramento dos moradores, alegando que ia ser liberada a área para moradia, que a gente não ia sair. Nas audiências, eles sempre se informaram que não tem projeto nenhum para a área, que simplesmente é tirar para retomar a área. O que eles alegaram é inviável, não procede. Desmoronamentos, que não existem na nossa área, o que eles informam é que não tem nenhum projeto para a área, não tem nada. Unis, unis, não tem arrego, não tira nossa casa, nós tiramos seu sossego.